Dois jogadores com estado de alerta de 100%, porque esse jogador você não pode descuidar dele, você tem que ter um nível de atenção alto para ele, claro que os demais jogadores da equipe do Brasil são perigosos, o Diogo Oliveira, até pode ser que até um atleta que foi do Londrina aqui, que é o Bolão, ele pode estrear como segundo atacante ali, começou nas categorias de base do Londrina aqui, então é um jogador de velocidade, é esse jogador experiente, então tem vários jogadores que a gente tem que ter um nível de atenção, mas o Leandrão pelo momento que vive, então a bola parece que está quicando e sobra para ele e ele está fazendo o gol, tanto que o artilheiro com 11 gols, então nós temos que ter um estado de alerta muito forte para ele, e ele a cada rodada tem feito o gol, então nós temos que estar realmente muito focado nisso, claro que a gente tem que estar preocupado com outras coisas, mas realmente esse foco do Leandrão a gente tem que ter sim. O Bruno Batata só perdeu para o Brasil de Pelotas vestindo a camisa do Londrina, tem algum pedido especial para ele, Tengat? Que ele faça os gols e nos dê a vitória, isso a gente sabe, mas ele também no jogo de retorno que a gente empatou aqui também, teve o empate, quase que vencemos ali, mas tenho certeza, é um outro momento e o Bruno agora vai querer mostrar mais ainda, e como foi na estreia dele aqui, porque depois a gente saiu dois jogos fora, estreou de pé direito já contra o Guarani, fazendo o gol, então tenho certeza, a gana dele de novo em casa de fazer o gol, como o Edmar de fazer um gol em casa, vai ser grande, então esses dois jogadores vão incomodar demais a defesa do Brasil. Faz o convite, Tengat, então para o torcedor comparecer, você está esperando quanto, Tengat? Umas 10 mil pessoas? Não, previsão eu não tenho como fazer, né Neto, eu só peço para o torcedor, para aqueles que incentivam, acreditam, tenham fé no nosso trabalho, no trabalho do Londrina e que acreditem até o final, e nos apoiem, que vai ser importante, então a gente deve, em algum momento assim, realmente nós oscilamos, ficamos devendo, mas a gente pede esse voto de confiança, que o torcedor venha para a campo, nos incentive e nos apoie, que será importantíssimo.